Super Mario World Remade From Memory é basicamente um hack de Super Mario World, que é tipo uma engenharia reversa do jogo da maneira mais esquisita, possivelmente imaginável. Bem-vindo! Isso é a terra dos dinossauros, nessa terra nós encontramos que a princesa Peach foi raptada. Vai... pega ela de volta. Basicamente, tudo aqui foi reproduzido em termos de level design e música da memória, como você pode perceber. Então, é correto, só que ao mesmo tempo meio que errado, inclusive o diálogo. Só que é tipo Super Mario World do universo alternativo, de certa maneira. E é basicamente, acredito que o maior interesse disso aqui... Oh, qual é os controles? Ok, deixa pra lá. Eu pensei que os meus controles estivessem errados. Eu não sei porque eu pensei isso. Eu acho que eu simplesmente não estou acostumado mais com os controles aqui, mas... Ok, vamos simplesmente jogar Super Mario World normalmente aqui. Eu imagino que, tipo, as primeiras fases aqui desse hack vão ser uma reprodução melhor do que as últimas. Imagino que, tipo, vai ter algumas coisas como canos te levando para subníveis errados. Esse tipo de... Oh, uau! Isso aqui é tão... está ordinariamente errado. Tipo, aquilo é de um tamanho muito maior, mas... E é, isso é simplesmente, sei lá, uma maneira fascinante de você jogar o jogo aqui. Tipo, eu... Imagino que, sei lá, muita gente que... Ah, a música simplesmente vagamente errada é uma coisa especial, sem dúvida alguma. Oh, qual é? Até o... Tipo, como exatamente você consegue errar o... Eu não tenho certeza, mas... O responsável certamente errou. Oh, quer saber? Eu acho que simplesmente... Olha, sabe o que seria legal? Se, tipo, se alguém em algum momento quiser fazer um hack... Peraí, momento importante... Yump! Yes! Uma coisa legal de se acontecer seria se alguém quiser fazer um hack de Super Mario World e quer utilizar as músicas normais. Tipo, simplesmente utilize essas versões vagamente erradas. Eu acho que isso aqui seria bem melhor, mas... Nessa mente, é impressionante como tem partes disso aqui que simplesmente foram corretamente reproduzidas. Tipo, tem... Tem simplesmente vários lugares onde você vê uma coisa e simplesmente pensa... Isso não tá certo... Mas eu não consigo exatamente identificar... O que poderia estar errado ali e algo incrível. A propósito, eu já perdi o interesse de ler as coisas ali. Oh, eu tenho certeza que em algum momento aqui eu vou simplesmente, inevitavelmente, acabar morrendo simplesmente por... Oh, isso aqui está errado de uma maneira espetacular. Tipo... Não... Você, na verdade, não vai pra direita ali nas nuvens? Eu acredito que sim. Ok, vejamos. Isso aqui está corretamente reproduzido. Não, definitivamente não está corretamente reproduzido. A propósito, uma coisa que eu devo mencionar é que o Business reclamou de mim quando eu abri essa ROM dizendo... Ah, você aplicou na ROM com... Com... Com header. Não, isso está incorreto. Então, não sei se... Oh, uau! Essa versão dessa música. É meio espetacular o quão errado isso parece estando tão devagar assim. Não detesto essa versão da música a propósito. Isso é, genuinamente, algo que poderia ser utilizado como uma versão alternativa, tipo, proposital, feita pelo Koji Kondo, para simplesmente ter variedade aqui, mas... Yeah, isso aqui ficou bem diferente do original. Muito mais do que eu imagino qualquer... Essa fase foi cortada pela metade? Algo... Sei lá, me disse que essa fase foi cortada pela metade. Não sei se eu estou correto ou não, mas sem dúvida alguma aquela plataforma estava um pouco mais alta. Capa de pena? Ok. Quem... Exatamente imaginou que, tipo, capa de pena era uma coisa... Pera aí um momento. Os Pokis... Ok, eu pensei que... Isso aqui fosse ser um subnível com os Pokis errados. São só três Pokis? Sei lá, novamente, eu acho que isso aqui foi meio reduzido também. Mas é, isso aqui é tipo... Bom, eu ia meio que dizer arqueologia, mas, tipo, obrigatoriamente isso tem que ser algo velho para ser considerado arqueologia. Bom, é de três anos atrás, então eu acho que alguém pode chamar de velho, mas, tipo, é eminentemente conhecido e etc. Então, definitivamente isso não se aplica, mas... Ah, quer saber? Tanto faz. É melhor eu desconsiderar isso e simplesmente voar. Me pergunto se dá para eu simplesmente, casualmente, voar por tudo isso. Se eu quiser, com vontade suficiente, mas... Ah, é simplesmente tentar fazer um jump em P-Switch quando você... Ok? Quando você está com uma capa de pena, é simplesmente algo que não vai dar certo. Não sei que, tipo, você faça algo realmente heróico. Oh, uau! Vocês viram? Ok, o esmagador bugado ali certamente foi uma coisa interessante de se testemunhar ali. Ou, para falar a verdade, os esmagadores estarem em lugares diferentes, potencialmente, é exatamente o tipo de coisa que vai acabar me matando, dependendo do castelo envolvido. Porque, yeah, memorizar as coisas é meio que importante. Ok, você, assistente, adeus. Oh, eu demorei um pouquinho demais ali. Ah, qual é? Tá bom, eu vou esperar. E é assim que vocês percebem a minha degradação de capacidade de jogar Super Mario World. Simplesmente por não imediatamente atrocitar o... Espera um instante. Ok, o Dementi Ig culpa do castelo número 1. Aquele não é um leme? Tipo, o Ig não tem casco verde? Eu tenho quase certeza que aquele era o leme que foi colocado aqui no castelo do Ig. Eu estou correto sobre isso ou... Não, eu não tenho a menor ideia, mas... Dunt Plains! Ok, eu sem dúvida alguma poderia sair voando por tudo, mas tipo... Ignorar o level design realmente tiraria o propósito inteiro de jogar isso aqui, que é ver o level design zoado aqui. Sim, sim. Sem dúvida alguma, o level design, ele está zoado. Ah, quer saber? Eu vou voar por cima quando for conseguir a saída secreta aqui. Honestamente, é realmente impressionante como isso aqui é feito de maneira pra ser quase super correto. Honestamente, eu não sei porque eu estava tão determinado a ter a capa de pena ali, como se isso fosse... Bom, a flor de fogo, eu quero dizer. Como se isso fosse algo importante. Isso aqui não é Super Demo World The Legend Continuous. Eu nunca joguei Super Demo World The Legend Continuous ainda no canal. Isso parece algum tipo de crime. Agora que eu estou pensando. Ok. Hum, eu acho que aquelas nuvens normalmente estão um pouquinho mais baixas. Porque é tipo... Não é algo possível você utilizar... Ok, isso é uma quantidade muito grande de nuvens. Tipo, não dá pra ignorar a fase inteira simplesmente saltando em nuvens no original. Só tem umas ali, mas normalmente você passa a maior parte da fase voando com a capa de pena. Não fazendo o que ocorreu ali. Então, isso foi diferente. Ok, outscrolls. Sei lá, isso tem o potencial de serem as coisas mais corretas. Mas, ao mesmo tempo, o potencial de serem as coisas mais erradas. Para início de conversa, isso aqui está muito mais sincronizado aqui do que de costume. Isso é diferente. Não sei se tipo, isso vai acabar aumentando o ritmo ou não. É realmente esquisito como o Yoshi pode simplesmente subir rampas rapidamente ali. E é, normalmente, essas partes do chão dourado aqui que se mexem... Oh, espera um momento. Eu preciso, tipo, ficar testando os diversos canos aqui. Nunca se sabe... Oh, esse é o cano errado. Esse absolutamente é um cano errado. Aquele cano não poderia estar mais errado do que esteve. Ok, então... Ah, eu mantenho o Yoshi. É, tudo bem. Eu posso manter o Yoshi. Eu tenho chance suficiente. Me livrar disso. E a fase foi terminada. E não é naquele cano que você entra para chegar aqui. Mas tudo bem, absolutamente. O Sweet Palace não fica, tipo... Gritantemente do lado da fase. Normalmente tem um caminho. É, tipo, isso parece Super Mario World com algumas coisas aleatoriamente alteradas. Mas não. Tudo isso aqui... Fielmente um segundo yump! Ok. Eu não sei porquê, mas a minha capacidade de yumps depois de ficar tanto tempo sem jogar Super Mario World parece ter melhorado de uma maneira espetacular. E, tipo, eu nem estou utilizando o controle com o cabo conectado. Isso aqui é com o lag de DualShock incluído. O que... Yeah, Run Ahead é um negócio bem poderoso, sem dúvida alguma. Ok, então. Oh, yeah. Eu acho que se você bobear aqui, você pode acabar se colocando numa situação impossível ali. E, yeah, se você colocar numa situação impossível ali, isso não será legal. Autoscrolls de Super Mario World, sem dúvida alguma, são os mais chatos da franquia. Não é algo justo de se dizer. Só são se você, tipo, não considerar os New Super na mesma categoria de jogos que Super Mario Bros. 1, 2, 3, Land e etc. Que eu não considero, por mais que tecnicamente... Não, não, eu simplesmente não considero ponto final. Que, tipo, tem uma diferença significativa em diversas coisas que diferenciam uma coisa da outra. Ok, simplesmente, teto tentando me esmagar ali. Aquilo foi algo fascinante de se observar ali. Mas, yeah. Ok. O que há com... Por alguns instantes, eu pensei que aquilo fosse simplesmente uma parte decorativa. Tipo, aquilo parece um dentão canino caindo. Ok. Eu acho que a faixa era meio que... Era pra ter terminado. Esse é o auto-scroll de Cookie Bridge. Não é verdade? Yeah, porque ele desacelerou tanto. Isso aqui é o auto-scroll completamente errado. O tipo de coisa que você percebe... O caso também é completamente errado. Você ia pra baixo do cano ao invés de... Etc. Honestamente, eu acho que isso aqui é meio que um teste de memória interessante. Pra saber exatamente o que você encontrou de errado por aqui. Se você jogou Super Mario... Ah, não. Super Mario World suficiente para lidar com isso. Honestamente... Oh, não, não, não. Essa música aqui, tipo... Tem... Comple... Eu acho que acabou ficando com, sei lá, complexidade extra. Que não existia no original. Tipo... Isso genuinamente tá, sei lá... Vagamente harmonizando um pouco. De uma maneira que... Não era possível no original. Eu esqueci como exatamente os saves funcionavam aqui. Mas é ok. Vamos terminar a versão normal da fase. Mas é... Honestamente, quando você pensa nisso, tipo... Super Mario World... Simplesmente... O level design dessa fase simplesmente ali ser linha reta. Eu acho que não é super interessante. Ok. Isso aqui tá realmente errado. Mas tudo bem. Oh, eu sinto que em alguns labirintos de portas isso pode ser um problema realmente sério. Mas é tipo... Em termos de você julgar... Oh, aqui é que seria bom ter Folha de Fogo mais paciência. Ok. Isso... Certamente é uma versão muito menos sonolenta dessa música. E não há dúvida sobre isso. Me pergunto se eu serei capaz... De conseguir... Terminar isso aqui... Pegando a saída secreta. Ou se eu preciso entrar no cano ali. Não, não. Aqui está o P-Suite que é o quê? Uau. Aquele... Definitivamente... Ok. Eu sei como isso aconteceu. Tipo... Isso é algo que normalmente acontece na música do castelo. Mas... A memória do responsável por fazer a música se usa em pessoa. Não, não, não. Isso absolutamente é algo da fase d'água. Do que vocês estão falando? Ok, então. Novamente. Impressionante o quanto que tem de coisa correta aqui colocada. Novamente. Lembrando. Como o título do jogo diz. Isso aqui foi refeito a partir da memória dos Hallhackers. Me pergunta exatamente, tipo, se todo mundo que trabalhou nisso aqui era gente que já era ultra veterano que fez uns 500 hacks e já jogou Super Mario World tantas vezes que os contatos de ouro no cartucho completamente se vaporizaram, tornando o cartucho injogável. Ou se, sei lá, alguns simplesmente foram aqui e pensaram... Tem uma regra de colaboração, isso parece legal, vou entrar aqui, eu vou fazer versões completamente ferradas das Sazes, apesar de eu estar tentando fazer tudo corretamente. Eu não sei, eu não sei, depende do quão ferrado tudo vai aparecer aqui, eu imagino... Eu não sei, eu simplesmente não tenho a menor ideia. Ou essa fase tem potencial para estar completamente errada? Bom, pra falar a verdade, se eu estou com a capa de pena, eu posso simplesmente voar aqui e evitar... Eu preciso do P-Suite. Coisa que eu esqueci completamente ali. P-Suite que simplesmente está aqui, não é? Sinto que, sei lá, esses Bulls estão extremamente no meio do caminho. De uma maneira que não acontecia normalmente. Fracassei em fazer um up no P-Suite comum. Ok, agora vamos ver... Nada, tipo, eu vivo esquecendo que o Big Bull aqui é uma piada completa. Novamente, tipo, o fato dele não te causar dano enquanto está invisível ali, meu, isso foi patético. Isso é um bug no original ou uma decisão de design proposital? Eu sinceramente não me lembro. Sinceramente não me lembro. Poderia ter ido ali pra Star Road, mas, né... Vamos deixar isso para o fim. Simplesmente é melhor. Não ganho... Não ganho nada, entro pra lá. Eu acho. Eu não tenho certeza, pra falar a verdade, se isso seria mais eficaz ou não. Pra falar a verdade, eu quero... Dar uma entrada ali em Star Road, especificamente para Flor de Fogo. Especificamente para ver o quão potencialmente ferrado aquilo está. E como é que você termina essa fase da maneira normal e comum mesmo? Eu sinceramente meio que me esqueci. Ok, você entra aqui e aí você ganha um P-Switch. E com... Ah! Com esse P-Switch você... Pera aí. Desde quando tem um P-Switch aqui? Mas, hein? Isso parece super extremamente errado. Mas, ah... Ok. Só tem uma saída aqui. Não, tem duas saídas. Mas, como... Uh-oh. O cérebro está dando tilt. Ah, eu acho que não tem mais nenhuma outra entrada ali. Vamos simplesmente entrar por aqui. E... Ok, normalmente não tem motivo nenhum pra você entrar naquela parte da fase. Eu estou oficialmente perdido. Pera aí. Deixa eu... Não, não, não. Eu absolutamente tenho uma saída normal comum aqui. Não tenho ideia de onde tal saída normal comum está. Mas, eu sei que está. Eu acho que o... Ok. Eu sei o que o jogo está fazendo aqui. O jogo está super complicando os passos que normalmente você tomaria para pegar a saída secreta, não é verdade? Porque eu vou... Yeah. Passar por aqui. Eu aperto esse P-Switch. Não tem nada aqui. Mas, aqui aparece uma porta que faz a gente terminar a fase. Isso não é a porta correta normalmente, não é verdade? Eu acho que isso aqui também foi uma coisa que foi... Alterada. Ok. Starworld está tão completamente errado. Ele absolutamente não tinha aquele ar de espiral ali. Definitivamente está fora de tom. Mas, o contrabaixo ali está definitivamente um dos graves perfeitamente reproduzidos. De certa maneira. Pode ser que tenha algumas sutis diferenças ali, mas... Ok. Quer saber? Essa fase aqui realmente parece... Oh, a música de estrelas está tão errada. Essa fase certamente parecia mais diferente do que o de costume. Porque, tipo... Porque, tipo... Normalmente, eu acho que aquela é a fase que é menos lembrada da maioria das fases. Mas, ok. Mas, é o que? Quer saber? Essa fase aqui, considerando a quantidade de plataforma existente aqui... Yeah, não. Isso aqui está bem diferente comparado ao de costume. Tipo, tem obstáculos com fases ali que realmente não existem normalmente. Eu não tenho certeza sobre a natureza do cheque com isso ali. Tipo, yeah. Eu acho que teve algumas plataformas que acabaram desaparecendo por conta de permanência de objetos, etc. Limitações de Super Mario World, mas... Tipo, yeah. Isso aqui é só uma plataforma com... Plataforma rotatória com duas plataformas. Isso normalmente só acontece quando o jogo buga, né? E teleta objetos. Foi isso que aconteceu ali? Ou aquilo foi, de alguma maneira, posicionada e errada? Eu não tenho certeza. Tem alguns aspectos técnicos que eu não compreendo em Super Mario World. A proposta, tipo... Tá vendo aqui? Esse caminho de terra, ele normalmente é vertical esquisitamente, não horizontal aqui dessa maneira. Isso é bem diferente. Eu tenho quase certeza que aquele casco discoteca não tem realmente uma chance de acontecer originalmente, por ser um tipo de culpa diferente. Ok, eu tenho quase certeza que normalmente tem, tipo, algo te bloqueando completamente aqui, te forçando a seguir pelo caminho dos galumbas. Mas... Tudo bem. Uh, olha só aquele cutoff ali no cano. Tipo, é exatamente por isso que você não coloca um cano bem num canto de um pedaço de terra. Tipo, sei lá, esse cano parece ser um pouquinho errado. Tem... Tem um contorno extra grosso ali na direita. Que alguém pode interpretar como uma tentativa de shading. Mas eu tenho quase certeza que... Inimigos de guarda-chuva... Eu acho que essa fase aqui foi, tipo... Interpretada erroneamente pela metade. Tipo, o guarda-chuva não é de outra fase completamente diferente. Os inimigos paraquedistas... Paraquedas não são guarda-chuvas. E eu tenho quase certeza que não podem ser utilizados como guarda-chuvas. Mas tudo bem. Ah, e eu poderia ter ignorado a maior parte da fase ali se eu quisesse, mas não. Eu sei que aquele ponto de exclamação ali que te dá um cogumelo tá bem errado. Ok, isso aqui tá bem errado. Eu acho que normalmente você entra nessa sala a partir da direita. E não a partir de onde a gente entrou. Mas tudo ok. Mel, seria legal se eu pudesse voar aqui. Isso daria uma acelerada em tudo. Mas paciência. Ah, acredito que, tipo... Quer saber? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A resposta é sim. Portanto, valeu a pena ir pra lá. E então fui imediatamente atingido ali. Somente causando profunda vergonha. E aí, novamente... Talvez a fase de auto-scroll não sejam... Ok, quer saber? Ali a chance de eu acabar sendo... Ok, a chance de eu ser esmagado... Ficou bem diferente ali, pra falar a verdade. Oh, isso é tão errado. Mas, ok. E, hum... Agora os instrumentos aqui, sei lá, parecem... Estarem... Sim, estão no tom errado. Estão um pouquinho mais graves ali, etc. Mas, acabam, novamente, harmonizando um pouco melhor do que a música original. O que é algo interessante. Realmente interessante como, sei lá... Algumas das músicas tem partes que acabam individualmente sendo melhoradas... Como consequência... Da alteração musical. E isso é o que exatamente, tipo... Grita pro seu cérebro... Não, isso aqui... Isso aqui está errado. Isso aqui está incorreto. Vanilla Dome está definitivamente muito errado. Ok, as escadas... Eu acho que até as escadas ali, tipo... Estão um bloco à direita do... Do de costume. Eu tenho certeza se é realmente assim, mas... Ok. Vamos ver se eu consigo... Heroicamente... Voar ali. Preciso de um ritmo... Ok. Ah, eu não tinha... Peraí, deixa eu me livrar desse culpa. Aquilo não foi uma livrada. Levar uma livrada na cara, honestamente, pra falar a verdade... Realmente parece algo que ninguém iria desejar. Tipo, menos mal se, sei lá... For um livrinho leve, mas... Ok, eu consigo fazer isso. Isto é uma possibilidade. Ali eu apertei o botão um pouquinho tarde demais. Ok, salto aqui. Ando um pouquinho. Como, raios, aquilo não foi velocidade P suficiente? Peraí. Oiê, isso aqui é tipo uma cova pequena demais também ao mesmo tempo. Peraí um instante. Eu acho que eu vi alguma coisa ali. Ok, eu acho que isso não é uma abertura tão grande originalmente. Ok. Deixa eu voar um pouquinho mais cedo aqui. Tipo, aqui. Dá um saltão e... Ah. Oh! Eu consegui alçar voo ali. Aquilo foi tremendo. E eu, honestamente, não sei como eu consegui fazer tal coisa. Mas... Ah, qual é? Eu consigo fazer isso. Eu vou insistir até eu conseguir. Eu poderia retornar depois de... Oh, yeah! Perfeito! Ok. Tudo bem. Acredito que é mais fácil fazer isso no original, mas tudo bem. Está valendo de uma maneira ou de outra. Está na hora de terminar a Vanillaton normal. Eu sinto que a parte com a lava e o chão de Layer 2 vai definitivamente ficar bem diferente comparado ao de costume. Yeah, vamos ver. Não sei se é uma boa ideia ou não utilizar... Oh, isso aqui já imediatamente está diferente. Porque, tipo, eu acho que não tinha imediatamente o teto dessa maneira. Hum. Mas eu não sei exatamente... Como aquele erro está mais... Uou! Isso não era um buraco normalmente. Aquilo é, tipo, literalmente um level design ruim. Porque você não iria ver aquilo. Hum. Interessante. Quer saber? Alguma coisa que eu tenho que falar aqui quando você pensa sobre hacks de Mario World, etc. É que, tipo, você acaba julgando eles de uma maneira bem diferente. Da qual você normalmente utilizaria um jogo Vanilla. Porque... Bom, para início de conversa tem cut-off aqui nesses cantos. Porque eles interagem mal com a água. Tipo, se aquilo fosse preto tudo daria certo. Mas é transparente. Então dá para ver o fundo ali. Então... Eu acho que isso é feito de uma maneira mais elegante no original. Não sei como. Mas acredito que é. Mas... Enfim. Novamente. Você acaba julgando os hacks de uma maneira completamente diferente. Da maneira que você normalmente faria. Simplesmente pelo fato que, tipo... Se você está jogando hacks de Super Mario World. Você já tem bastante experiência com o original, etc. E, tipo... Se você for jogar o original normalmente. Tipo, você está fazendo isso na maioria das vezes quando você é criança. Ou no mínimo se você não tem muita experiência com videogames em geral. Ou simplesmente, sei lá, você conseguiu chegar nos 30 anos sem nunca jogar Mario. Porque isso é sempre uma possibilidade que acaba existindo. Mas... Yeah, você tem expectativas completamente fracassando. E a decepção é tremenda. Você tem expectativas completamente diferentes. Que permite que você admire certo level design. Que pode ser realmente chato e sem graça. Quando você já tem experiência. E, tipo... Você pode classificar alguns lugares como... Oh, isso aqui é bem chato, sem graça. Isso é level design ruim. Quando... Na verdade, não. Necessariamente. Tudo depende do público ali. Eu estou realmente odiando o som. Tipo, fazendo... Tipo, vocês estão escutando... Ah, business. Por quê? Não sei se eu tenho que, tipo, dar uma mexida nos efeitos de som e etc. Eu não me lembro de ter, tipo, um bloco azul aqui. Isso é diferente do normal. Isso aqui é completamente diferente do de costume. Mas, tudo bem. Eu acho que eu posso simplesmente fazer algo heróico e insano. Algo heróico e insano. Algo heróico e insano. Talvez eu não consiga fazer algo heróico e insano. Não sei que, tipo, algo assim. Não. Não tenho chance. Ok. Eu preciso de uma capa de pena. Se é uma capa de pena, eu não consigo chegar ali resultando em decepção perpétua. Tipo, toda vez que eu salto, tem uma pipoca estourando. Isso é extremamente frustrante. Por quê, business? Por que você está estourando pipoca? Eu não me lembro, tipo, do timing aqui. De você seguir pra ali ser tão hostil. Ok. Eu não me lembro de ter duas moedas dragão ali também. Distribuídas daquela maneira. Mas tudo ok. A câmera ali! Eu acho que a câmera estava errada. Tipo, normalmente ela ia mais pra cima ali. Mas eu posso estar completamente enganado sobre isso. Ok. Vamos para a Top Secretaria. Vamos pegar capas de pena. Porque eu não fico satisfeito se eu deixar isso aqui pra depois. Mas, enfim, basicamente o que eu queria dizer é que, tipo, normalmente quando você já joga videogames há muito tempo e você fica, sei lá, preso por muito tempo sem encontrar, por exemplo, sei lá, uma saída secreta em Mario Wonder. Vamos pegar como exemplo por ser o jogo mais novo e, portanto, é relevante para a discussão. Normalmente você fica irritado quando você não consegue encontrar, sei lá, uma saída secreta, etc. E, tipo, normalmente quando você estava jogando Super Mario World da primeira vez você simplesmente deixava aquilo pra lá e simplesmente ficava, uau, aquilo é um segmento misterioso. O que será que é aquilo? Mas, tipo, aí depois você tenta, tenta, tenta e eventualmente, mesmo que seja, sei lá, 10 anos depois você descobre o que raios vai ficar, ah, ok, agora eu entendo. E simplesmente não é assim que a gente age mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.